Oi, Rebeca, bom dia. Bom dia. Bem, Roberto. Bom dia para vocês, aqui é o Roberto, mais uma aula segunda-feira, né? Hoje, dia 17 de agosto de 2020, né? E um pouquinho antes aqui da nossa live, aqui também no Zoom, tive a oportunidade de atender aqui a Fernanda, né? Ela nos procurou aqui, tem um compadre de fibromialgia e ela vai deixar uma palavrinha aqui para vocês. Como que foi, Fernanda? Gostou? Como que foi? Foi bom, quero dizer que eu cheguei aqui com muitas dores, né? Principalmente na região do pescoço, estava muito tensa, com dificuldade até para mexer o pescoço. Agora eu já estou bem melhor, estou me sentindo mais leve, assim, aquelas dores já passaram, eu estava com um pouco de dor de cabeça, não estou mais. Eu estou muito bem, estou me sentindo muito bem. Fernanda, e a fibromialgia que você convive ou convivia com ela, há quanto tempo, Fernanda? Nossa, o diagnóstico médico já faz 16 anos. 16 anos. Mas que, assim, antes do médico chegar no diagnóstico, já fazia uns dois anos que eu estava tendo dores constantes no corpo todo. Então é maior de idade, já há 18 anos. Maior de idade, já. Infelizmente, maior de idade da dor, isso é ruim, hein? Mas estou melhor agora, bem melhor. E foi uma sessão hoje? É, foi uma sessão completa. E teve algum alívio de dor? Sim, 80%. 80% do alívio da dor. Vamos anotar aqui de dor. Então, pessoal que está aí, você quer aprender, trabalhar com clientes que sofrem com fibromialgia? Eu sou professor de reflexoterapia podal, eu ensino meus alunos e quero passar esse conhecimento para frente. Não quero que esse conhecimento fique só comigo, não. Por isso que eu faço essas lives aqui no Zoom e também faço essas participações aqui no YouTube. Muitas vezes ao vivo e dou cursos também. Então, quem quer fazer os meus cursos, na descrição aqui do YouTube, né? Tem lá os links, é só clicar e vir fazer o curso. Então, estou aqui, ó. É uma prova de hoje. Ela veio aqui. Faz quantos dias você estava em crise, Fernanda? Ah, desde domingo. Desde domingo. Mas você falou que já tem uns vários dias atrás aí que você não estava bem. Ah, sim. Já faz uns 15 dias que a dor está mais forte, né? Tem, assim, estava sendo intensa, estava sendo intensa e indo no corpo todo. E agora deu uma boa melhorada. Sim, melhorou bastante. Legal. O pessoal aqui no YouTube chegando, quiser fazer pergunta, o Deco de BH, não permite... Eu achei que ele disse aqui. Bom dia, Deco. Não permite que médicos, alopatas, coloquem na sua cabeça que fibromiologia não tem cura. Viva a medicina alternativa. É, a gente precisa respeitar todas as pessoas que trabalham na área, né? É importante... Eu respeito, eu admiro. E eu digo assim, o médico receitou o medicamento, você precisa ir lá tomar, tá? Ele tem o seu conhecimento, tem o embasamento, né? Então, acompanhe o que o seu médico te manda, tá? Se você agora melhorou, né? E se você retornar ao seu médico, o seu médico começar a tirar medicamento, perfeito. Porque ele está tirando, né? Então, não faça... Por mais que você, de repente, melhore, não tire uma medicação por conta própria, né? Então, olha, estou melhor, etc e tal, o que o senhor acha? Aí o médico vai dizer, vamos reduzir, enfim. Ele tem as estratégias dele. Eu não sou médico, eu não falo como médico, eu falo como terapeuta, tá bem? Então, eu agradeço a participação do Deco, tá? Mas a gente precisa olhar com muito carinho. O pessoal estudou muito, né? Não é pouco tempo, então a gente precisa dar valor para todo mundo que está engajado nesse trabalho. Luciana, bom dia, Luciana. Você é de São Paulo, né, Luciana? São Paulo. Isso. Quer fazer uma pergunta, Luciana? Deixa eu te falar. Não, eu só estava ouvindo. É muito bom a gente atender e é tão bom quando a gente consegue ajudar a cliente melhorar, que a gente fica sentindo tão, assim, útil, tão... Eu fico me sentindo tão feliz quando acontece isso, que eu estou ouvindo o senhor falar e é verdade. Tão bom. Legal. A Rebeca está aqui com a gente também. Oi, Rebeca. Você quer deixar uma palavrinha aí? Dá um oi para a gente. Abrir o seu microfone, se você puder. E o pessoal aqui do YouTube também está aqui. Eu conheci a reflexo-terapia podal também através da tia Fernanda, que está aí. E foi algo muito bacana. É muito interessante como que a melhora acontece rápido. Além da minha tia, eu já também atendi uma moça, uma senhora, na verdade, que ela também tem fibromialgia, que eu fazia... O tema do meu TCC, que eu vou me formar em fisioterapia, o tema do meu TCC era a prática de yoga associada a um aparelho nosso da fisioterapia para melhorar a fibromialgia. Mas no final teve uma das pacientes que ela estava tendo muita ciatalgia, uma dor muito insuportável no nervo ciático. E aí eu propus a ela fazer uma sessão de reflexo-terapia e ela falou que melhorou 100% na hora. Ela ficou alguns dias, porque depois acabou voltando, mas ela melhorou 100% na hora. Isso foi muito gratificante. Bacana. Então, esse voltar à dor, ela é natural. Por quê? Porque é um tratamento. É necessário dar sequência. No caso, a Fernanda está aqui hoje, ela passou pela terapia e ela vai voltar a fazer mais uma sessão essa semana. Então, é um tratamento. Precisa melhorar. Melhorou hoje 80% a dor? Precisa melhorar, voltar, dar sequência até para o corpo entender e tornar perene, para durar mais tempo, essa melhora no corpo. Se eu melhorou, não dar sequência, volta na estaca zero ou quase no zero. Então, dando sequência na terapia, é aquilo que eu chamo que você chega num platô. Lembra que hoje, nós fizemos a parte emocional hoje? Hoje não. Hoje não? Ah, fizemos assim, um pouco, né? Um pouquinho. Um começo. Mas o que eu falei? Eu falei que eu ia mexer na parte emocional hoje? Não, você falou que não. Então, aquilo que eu ensino vocês, eu aplico. Eu não ensino vocês uma coisa e faço outra. Então, hoje, na terapia, fazendo a massagem nos pés, eu falei, olha, esse ponto, esse outro, esse outro, é parte emocional. Eu só estou identificando, mas eu não vou trabalhar hoje. Por quê? Porque hoje não é dia. Hoje é dia do quê? De ela sair daqui encantada. Agora eu vou perguntar para ela. Ficou encantada com a terapia? Sim, foi muito bom. Estou bem levinha. Tem vontade de dar sequência? Sim. Se eu morasse aqui, eu ia vir muito mais vezes. Isso. E faz sentido para você hoje não ter trabalhado emocional? Sim, faz sentido. Faz sentido. Por quê? Porque o teu corpo, ele precisa mexer em algumas coisas. Está preparado. Além do corpo ter que estar preparado, a gente tem uma questão de tempo. A terapia, no caso, a fase da massagem nos pés, a gente ficou uma hora na fase dos pés, né? Certo que nós fizemos outras técnicas também, mas a fase de trabalhar os pés não pode, no meu modo de entender, no meu modo de ensinar, não pode ultrapassar uma hora de ficar, ah, melhorou 80%. Ah, vão ficar mais, 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 mais para melhorar os 100%. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A expertise de fazer a terapia, o que que é? Nesse primeiro momento, eu quero ganhar, de toda forma, a confiança dessa pessoa. Eu estou investindo nisso. Embora ela veio aqui, porque a gente já conversou algumas vezes, mas eu preciso ainda conquistar de vez a confiança dela. Quando eu conquistar de vez a confiança dela, aí aquela parte emocional que a gente ainda não trabalhou, a gente pode trabalhar com uma certa leveza, sabe? Sem muita ansiedade, sem muito compromisso, sabe? Uma forma leve, onde a situação melhora de uma forma mais natural, sem imposição. Tá bem? A Fernanda, ela está aqui, ela vai precisar sair, ela tem outros compromissos, né? Sim, é que eu estou, dependo de outra pessoa para me levar. Mas foi um prazer, gente, estar aqui. Eu conheci o Roberto pelo YouTube, né? Com depoimento da mãe da Simone. Foi através disso que eu procurei ele. E foi muito bom, então... Deixa eu dar uma saídinha para cá, a respeito da mãe da Simone. Então, isso aqui, acho que você já viu nos vídeos, né? Ah, sim, foi ela que fez, né? Isso, então isso aqui, segura um pouco, isso aqui tem a energia de quem tinha fibromialgia. E fez. Quem fez esse tapete aqui foi a dona Shirley, a mãe da Simone, lá de Paranaíta, Mato Grosso, que também sofria com fibromialgia e a Simone cuidou da mãe dela e cuida até hoje. Muito bom. Então, isso aqui é um troféu. Esse é o meu troféu da fibromialgia. E eu já falei para a dona Shirley, esse troféu não vai para o chão. E eu compartilho com os meus clientes que vêm aqui para segurar um pouquinho e sentir o carinho da dona Shirley. Tá bem? Bom, gente, foi muito bom ficar aqui. Eu peço desculpa que eu tenho que sair antes dele terminar a aula. Mas eu quero dizer que eu estou bem melhor. E eu pretendo quarta-feira, esses 20% aí que faltou, ela vai completar. Se Deus quiser. Tá bom? Um beijo. Eu vou continuar com vocês aqui na aula, só vou me despedir dela e eu já volto, tá? Eu vou continuar com vocês aqui na aula.